Música Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Olá! Crianças! E hoje é o dia mais esperado, né? Tia Verona, que é desses nossos alunos Porque é o dia do conto E agora minha gente Uma história eu vou contar Uma história bem bonita Todo mundo vai gostar Iê, iê, iê Lá, lá, iá 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 Lá, iá Agora em silêncio Vamos ouvir a historinha, certo? E prestar atenção nas imagens Que serão passadas por Tia Verônica, ok? Fica aí que eu volto já, tá? Rapidinho! E a nossa historinha de hoje é o Pequeno Polegar. Eram uma vez sete irmãos. O mais novo era tão pequeno, mas tão pequeno, que todos o chamavam de Pequeno Polegar. Os sete irmãos gostavam muito de brincar juntos. Eles aprontavam cada uma. A família do Pequeno Polegar morava perto de uma floresta. Os pais sempre pediam aos filhos que não fossem à floresta, porque lá morava um gigante muito malvado. Certo dia, o irmão mais velho propôs. Vamos entrar na floresta e procurar pelo gigante. Nós somos sete e ele é um só. Podemos vencê-lo. O Pequeno Polegar tentou fazer o irmão desistir da ideia. Não conhecemos a floresta e podemos nos perder. Mas não teve jeito. O irmão era teimoso. O Pequeno Polegar, que era um menino muito esperto, teve uma ideia. Vou levar um pedaço de pão escondido no bolso. No caminho, deixou migalhas pelo chão. Depois, é só seguir as migalhas para encontrar o caminho de volta para casa. No dia seguinte, como haviam combinado, os sete irmãos encontraram na floresta. O Pequeno Polegar, que era o último da fila, ia deixando os pedacinhos de pão pelo caminho. Eles andaram, andaram e não encontraram nada. Acharam melhor voltar, porque estava ficando tarde. O Pequeno Polegar ficou feliz com a ideia, porque o pão estava chegando ao fim. Um dos irmãos perguntou, Para que lado fica a nossa casa? Foi uma grande confusão. Um dos irmãos disse, É por aqui. Outro disse, Não é por ali. E o terceiro irmão falou, Vocês dois estão enganados. Não é por aqui, nem por ali. É por este outro caminho. A verdade era uma só. Eles estavam perdidos. Só o Pequeno Polegar não parecia preocupado. Fiquem tranquilos, disse o Pequeno Polegar. Eu deixei pedacinhos de pão pelo chão. Agora é só seguir as migalhas e encontraremos o caminho de volta. Onde estão as migalhas? Perguntaram os irmãos ao mesmo tempo. Ali, disse o Pequeno Polegar, apontando para o caminho. Surpreso, viu dois passarinhos comendo as migalhas. Essa não. Os passarinhos comeram todas as migalhas. Sem saber o que fazer ou para onde ir, os sete irmãos começaram a andar em círculos pela floresta. De repente, o Pequeno Polegar sorriu e disse, Vejam, há um grande castelo lá na frente. As crianças cansadas e com fome resolveram bater a porta. Atendeu-as uma senhora com jeito bondoso. Veja só, sete crianças perdidas por aqui. A mulher convidou-os a entrar e lhes ofereceu comida e leite quente. Quando tinham acabado de comer, a mulher falou, O dono deste castelo é um gigante malvado. Ele está viajando, mas deve voltar logo. Se encontrar você, vai prendê-los aqui para sempre. Ela continuou, Ele tem um par de botas mágicas. Com elas, o gigante consegue andar muito rápido. Mais rápido que o vento. Se ele calçar a bota, Irá pegar vocês antes que cheguem em casa. As crianças olharam uma para as outras apavoradas. Mal, a mulher acabou de falar. O chão do castelo começou a tremer. O gigante estava chegando. A bondosa senhora ensinou as crianças o caminho de volta para casa. E pediu que fosse embora depressa. Quando o gigante entrou no castelo, Percebeu que havia algo estranho. Entrou sentindo o cheiro de crianças. E começou a procurar em todo o castelo. Os irmãos, mais que depressa, Pularam a janela e saíram correndo. O gigante, percebendo que as crianças haviam fugido, Resolveu caçar as botas mágicas e ir atrás delas. O gigante, bem que procurou as crianças, Mas elas souberam se esconder muito bem. Cansado, o gigante sentou-se embaixo de uma árvore e tirou as botas. Logo pegou no sono. Ele roncou, Tão alto que toda a floresta escutou. Ouvindo aquilo, o irmão mais velho falou. Nossa única chance é de roubar as botas mágicas. Com elas, ficaremos livres do gigante e chegaremos salvos em casa. Mas como faremos isso? Perguntou o outro irmão. Eu vou pegar as botas, disse o pequeno polegar. Sou tão pequeno que o gigante nem vai me ver. O pequeno polegar se aproximou do gigante bem devagar e calçou as botas. Como elas eram mágicas, ficaram certinhas nos pés deles. Então, tratou de sair de lá o mais rápido que pôde. Quando acordou, então encontrou as botas. O gigante percebeu que havia perdido seus poderes para sempre E resolveu ir embora da floresta. Felizes, os irmãos voltaram logo para casa. E as botas deram de presente ao pai, que se tornou um homem importante, Pois conseguia andar mais rápido que o vento. E assim, terminou a nossa história do pequeno polegar. E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas, batam palmas, batam palmas. Quem gostou? E quem gostou da nossa historinha, o pequeno polegar? Eu sei que vocês gostaram. Você gostou, tia Verônica? Eu gostei, tia. Foi tão interessante. Mas olha só, quantos irmãos o pequeno polegar tinha? Eram quantas crianças? Eram sete. Muito bem. Mas o papai, dessas sete crianças, o papai do pequeno polegar, Tinha dado um conselho para essas crianças, não foi? Que conselho foi esse? Isso. Não ir para a floresta, porque lá morava um gigante muito malvado. E elas obedeceram ao papai? Não. Não. Elas não obedeceram ao papai. Elas tiveram a curiosidade de ir conhecer o gigante. Mas aí o que aconteceu? Eles se perderam. Mesmo com a ideia do pequeno polegar ter espalhado pelo caminho todo migalhas de pão, quem comeu as migalhas de pão? O passarinho. O passarinho. E eles se perderam, não sabiam para onde ir. Até que encontrou um lindo cachelo, que era a casa de quem? Do gigante. E quando eles chegaram lá, eles foram recebidos por uma senhora. E ela era tão boazinha, deu pão, deu leite quente para eles, mas ela também deu um conselho para eles. Aqui é a casa do gigante e ele é muito malvado. E vocês não podem ficar aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Eles pularam a janela e foram embora. Mas o gigante, muito esperto, sentiu o cheiro de crianças. E foi atrás das crianças. Mas para ir atrás das crianças, ele queria ser mais rápido. E ele tinha o quê? Muito bem, ele tinha botas mágicas. Todas as vezes que ele calçava as botas mágicas, ele andava mais rápido que o vento. E ele, tia Verônica, foi atrás das crianças, mas não encontrou. As crianças foram mais espertas. O pequeno polegar, muito inteligente, deu as ideias aos irmãos, protegeu os irmãos e conseguiram se esconder. E o gigante, de tão cansado, dormiu. E o pequeno polegar, muito inteligente, fez o quê? Calçou as botas. Calçou as botas e conseguiu fugir. E conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. E quando chegou em casa, encontrou papai, encontrou mamãe e deu de presente para o papai as botas mágicas. E o papai do pequeno polegar ficou mais rápido do que o vento. Mas olhe só, criança, nós devemos obedecer nosso papai e nossa mamãe, viu? Não podemos desobedecer, tá certo? Beijo no coração! Beijo no coração! Beijo no coração!